Aqui é o Ciganiago Durand de Lucefer, muito obrigado por acompanhar meu canal Deixe o seu like e aperte o sininho, quero ensinar um feitiço para você Para destruir o seu rival Um papel, uma caneta, coloca o nome Vamos, seja que seja João, Antônio ou Maria Só o nome da pessoa, escreve sete vezes E faz assim, sete vezes para dentro Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Que o meu rival seja destruído Nesse papel você mela com melaço Ou com melaço de açúcar Ou com mel E coloca dentro do buraco do formigueiro As fórmicas vão destruir E essa pessoa vai sofrer as consequências Essa é mais um feitiço de São Cipriano Para você que acompanha o Ciganiago Durand de Lucefer O Bruxo, o Mago Feiticeiro Não deixe de apertar o sininho e apertar o like Para servir e seguir as nossas notificações Beijo de luz, Ciganiago Durand Até a próxima Até a próxima